Olá, este é o Correspondente Médico, doutor, bom dia pra você, bem-vindo. Bom dia, Muriel. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde? Vamos lá, temos muitos assuntos. Lembrando que você sempre pode participar usando a hashtag Correspondente Médico ou então pelo Instagram da CNN Brasil. Doutor, o nosso tema de hoje é surdez. E aí a gente tem um levantamento pra explicar um pouquinho melhor para as pessoas entenderem que a audição, basicamente, é um dos nossos sentidos formado por um sistema de canais que conduz o som até o nosso ouvido. Lá, essas ondas são transformadas em estímulos elétricos enviados para o cérebro para reconhecimento e também identificação daquilo que a gente está ouvindo. Então, a perda auditiva, basicamente, pode ter diversas causas e em diversos graus. Ela pode ser total ou parcial e parte desde a perda ligeira, que é possível ouvir algumas coisas, algumas palavras, mas há dificuldades, claro, em uma conversa normal, até a chamada cofose, que aí sim, né, doutor, é a ausência total do som para uma pessoa. Hoje, aqui no Brasil, cerca de 3% da população é surda, o que corresponde a mais de 5 milhões de brasileiros. É um número, sim, relevante, um número alto. Queria que você explicasse pra gente, doutor, do início, o que pode fazer as pessoas perderem a audição. Gabriel, nós temos no sistema auditivo, basicamente, dois caminhos que são extremamente importantes e acontecem de formas sequenciais. O primeiro deles acaba sendo o momento em que a condução do som, ou seja, essas ondas vibracionais que vêm através do ar, são direcionadas ao tímpano, que então estimulam os ossículos, e de uma forma muito interessante, acaba impressionando a cóclea, onde existem células ciliadas que conseguem transformar essa informação mecânica em elétrica. E a partir, então, do nervo auditivo, essa informação chega até o cérebro, onde, então, o som é percebido. Se eu tenho um problema até essa região, onde o som é conduzido até o aparelho, onde é feita essa transdução, essa transformação de energia, eu tenho um tipo de surdez ou problema auditivo relacionado com a condução. E a partir daqui, eu tenho uma alteração neurosensorial, no qual todo o aparelho do sistema nervoso pode estar comprometido. Então, se eu tenho problemas que vão comprometer essa entrada do som, que pode ser, por exemplo, um acúmulo de cera, ou então uma lesão pós-infecciosa, eu tenho uma explicação do porquê esse paciente está surdo. Se eu tenho uma lesão do sistema sensorial, por exemplo, por um trauma, ou então porque houve um abuso, ou seja, um insulto devido aos sons muito elevados, eu posso, então, ter uma lesão neurosensorial e, então, a surdez. Então, basicamente, doenças como, por exemplo, viroses e até mesmo a meningite podem provocar a surdez como sequela, Muriel. O uso de alguns medicamentos e drogas que nós chamamos de ototóxicas, e alguns antibióticos fazem parte desse quadro, podem provocar lesões nessas células, que são extremamente delicadas e importantes para fazer essa transmissão do estímulo elétrico e levar à surdez. A exposição a ruídos intensos, a gente está numa época onde as pessoas escutam cada vez o som mais alto e até mesmo a utilização de headphones, que acaba extrapolando o limite do normal, isso pode levar... Eu sou desse time, doutor, eu gosto de ouvir música bem alta, eu coloco o fone de ouvido, é difícil porque a longo prazo pode contribuir muito, né, para uma perda auditiva. Pode, pode, e uma dica básica, não passar dos 50% do tamanho do volume, ou então, se eu estiver perto de você, estiver aqui, você está com o seu aparelho, e eu consigo escutar, uma pessoa que não está usando o aparelho consegue escutar, isso já é sinal que você já está excedendo, então já é um bom ponto chegar, olha, vamos diminuir porque eu estou escutando algo que era só para você estar escutando. Isso no ônibus, no metrô é muito comum, né, a gente está ali e já está ouvindo o que o outro está escutando, qual é a música que o outro está ouvindo. Sim, acidentes como, por exemplo, uma batida de cabeça no impacto do automóvel, até mesmo durante o esporte, e aí, então, também a questão dos próprios tumores, existem tumores nessa região que podem provocar lesão nesse aparelho. Aproveito para te perguntar sobre o cotonete, doutor, que tem muita gente que o usa, e muito, e coloca lá no fundo da orelha. Isso pode contribuir para algum tipo de dificuldade de audição no futuro, ou não? Sim, porque quando você usa uma haste flexível com algodão na ponta, você pode impactar a cera, que é algo naturalmente produzido para proteger todo esse aparelho, impacta nessa região e atrapalha a condução desse estímulo sonoro até lá. Por isso que a grande orientação é com uma toalha macia, normal, aquela que a gente se seca, depois do banho, no máximo, você limpar o seu pavilhão auditivo até o lugar onde o dedo chegar junto com a toalha. Qualquer coisa que tenha que entrar ali dentro, esquece, você tem que marcar uma consulta com o otorrinolaringologista para ver com aparelhos especiais essa situação e, eventualmente, até tirar uma rolha de cera, isso não é incomum, melhorando, então, a audição das pessoas. Perfeito. E qual seria o tratamento para essa dificuldade de ouvir, que as pessoas começam a desenvolver por causa dessas possíveis causas, doutor? O primeiro passo, Muriel, é reconhecer a causa, o que está levando a essa alteração e remover os fatores que estão provocando. E o segundo passo, realmente, estabelecer um tratamento que pode envolver, por exemplo, aparelhos auditivos, não é incomum a gente notar que algumas pessoas precisam colocar um aparelho para ajudar nesse processo da captação do som e levar, então, essa informação até a parte interna do órgão, onde ele pode ser, então, transduzido. E a gente acaba falando, né, é importante reconhecer isso e até mesmo a gente perder o preconceito da utilização do aparelho, porque conforme o tempo passa, se eu não tenho uma boa audição, isso predispõe até, na verdade, eu entrar num fórum aqui do que eu estou falando, é da demência. Então, a gente não tem preconceito de colocar óculos, né, Muriel? É até charmoso, né? Exato. Mas quando você vê uma pessoa com aparelho auditivo, às vezes a gente fica assim, é hora da gente mudar em relação a isso. Perfeito. Cirurgias e medicamentos, então, às vezes, uma cirurgia para ajudar num processo infeccioso que precisa ser drenado, ou então a remoção de um tumor, ou até mesmo um implante coclear, por exemplo. Medicamentos específicos e terapias complementares que ajudam, na verdade, nesse processo. Então, acupuntura, própria meditação, o relaxamento, e lembrando que a leitura labial e também o desenvolvimento e aprendizagem da Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, também colabora, porque em última análise, o que a gente quer é que todo mundo possa se comunicar e ser incluído, e inclusão a gente sabe como é que faz, né, Muriel? Inclusão se faz incluído, pessoal. Perfeito. Bom, e ainda falando sobre surdez, doutor, uma farmacêutica ligada ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, está desenvolvendo um remédio para ajudar na recuperação da perda auditiva. O medicamento é uma injeção, basicamente, aplicada pelo tímpano, que ajuda a regeneração das células, importantes para a audição. Os primeiros testes foram promissores e mostraram que os voluntários recuperaram a capacidade de entender e de reconhecer palavras ditas a elas. Doutor, explica para a gente, então, como que esse medicamento funciona, que eu fiquei muito curiosa e é uma notícia muito boa, né? A gente pode ficar animado. Sim, sim. O que a gente está dizendo aqui é de medicina ou terapia regenerativa. Então, você pega as células do próprio corpo humano e você utiliza um instrumento, uma substância, algo, para regenerar, para fazer com que aquele aparelho, que é extremamente delicado e sofisticado, volte a se desenvolver e a pessoa possa ter a função, no caso, acaba sendo a audição. Então, o medicamento ou terapia regenerativa, o que ele faz? A sua principal atuação é transformar células progenitoras, que são células simples, que ainda não estão, na verdade, especializadas em células ciliadas. Aquelas células internas, que eu falei, que existem dentro da cóclea, que conseguem, com seus cílios, fazer a transformação desse estímulo sonoro, que chega através da movimentação do ar, em estímulo elétrico e levar essa informação para dentro do cérebro. Veja, se eu não consigo fazer isso, essa célula, uma vez perdida, ela jamais volta a existir. Então, assim, esse é o grande pulo do gato e a grande novidade médica que a gente está passando aqui. E o resultado promissor, pelo menos nos estudos preliminares, mostrou um retorno significativo da audição. Então, são duas coisas. Primeiro, uma substância que faz essa transformação, de pegar uma célula progenitora em transformar em uma célula ciliada. E a segunda, a importância clínica. Isso aqui fez com que as pessoas que não escutavam, voltaram a ter esse sentido desenvolvido. E, doutor, esse tipo de tratamento, por exemplo, pode ser para pessoas que nasceram já surdas ou que desenvolveram a surdez ao longo da vida? A pessoa que desenvolveu a surdez ao longo da vida e perdeu, por exemplo, as células ciliadas, ela tem aqui uma possibilidade que antes não existia em termos de terapia regenerativa. A pessoa que já nasceu surda e, talvez, relacionado com uma ausência dessas células, tem aqui uma possibilidade de desenvolvimento. Sendo que você pode imaginar o seguinte, é como se fosse um tapete, essa parte interna, com várias células que têm cílios. Se elas nasceram carecas, eu não tenho capacidade de fazer essa transformação que eu falei para você do estímulo sonoro e estímulo elétrico. Se eu consigo colocar o medicamento e desenvolvo algo que a pessoa já nasceu sem, logo na tenridade, por isso que é tão importante o teste da orelhinha, que é aquela avaliação que você faz se a criança escuta ou não, eu abro uma possibilidade de coisa que, até então, acaba sendo impossível. Que é uma pessoa que já nasceu surda voltar ou, pelo menos, desenvolver a audição. Doutor, a perda auditiva pode gerar outros males, como, por exemplo, psicológicos? A gente falava há pouco sobre pessoas que têm vergonha de usar o aparelho de audição. A gente sabe que é muito comum, porque as pessoas já olham a pessoa que está usando o aparelho e muita gente tem preconceito, inclusive, né? Ou começa a falar mais alto. Ela pode desenvolver problemas psicológicos por causa da reação das pessoas? O que a gente pode esperar quando isso acontece com uma pessoa, por exemplo? Ela pode e a gente sabe que acontece. Primeiro, porque tem essa questão que a gente falou aqui, de, às vezes, algum preconceito da própria pessoa de utilizar um aparelho auditivo. Então, tem que procurar o otorrino laringologista, fazer um exame e não ter vergonha disso, porque isso é muito importante. A média e longo prazo, como eu falei para você, o desenvolvimento da própria o embotamento, o que pode provocar a demência, porque entra menos informação no decorrer de um tempo. Então, a pessoa vai ficando excluída das rodas de conversa, ela tem timidez em conversar. E sem contar que, quando a gente compara uma pessoa que fica cega com uma pessoa que ficou surda, e isso eu falo para você na prática clínica, pode parecer um absurdo, mas a surdez, ela traz um sofrimento interior muito maior do que até mesmo a cegueira, Muriel. É o que os pacientes relatam. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Correspondente Médico. Obrigado a você, pessoal. Se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.